Megatron Paciência, temos que fugir da atração gravitacional da Terra antes de seguirmos para lá Eu não aceito desculpas Desculpe, senhor, mas estamos com a força máxima O que eu disse, cabeça de Lula? Faça esta banheira inútil a andar e rápido Puxa vida, por que o Megatron está tão zangado assim? Afinal, ele já destruiu o Optimus Ciclonus, não é fácil perder o rival Eu entendo como ele se sente Ah, está de brincadeira, não é, Will Jack? Mãe, pai? O que é, Red? Puxa vida, que horas são? Eu tenho, eu tenho mesmo o que falar com você Bom, então fala, o que é? Será que eu posso saber o que está acontecendo? Ah, oi mãe, eu preciso falar com você também Mas eu não sei se vocês vão acreditar no que eu vou dizer O que é, filho? Hum, tá bom, sabem aquele cometa que explodiu? Foram os Decepticons que fizeram aquilo Os Decepticons são os malvados que vieram do planeta Cybertron para pegar os Minicons Para que o líder deles, o Megatron, pudesse assumir o controle do universo Entenderam até agora? Bom, a gente se uniu aos bons Eles se chamam Autobots e tentam proteger os Minicons Mas os Decepticons agora tem a arma mais poderosa de todo o universo Eles o chamam de Canhão Hydra E quando vimos aquele disparo no céu ontem, não era um cometa Você entendeu, pai? Bom, eu tenho que ir para Cybertron para ajudá-los Eu já disse que ficção científica é para os seus amigos e não para a gente É sério! Você tem que acreditar em mim, pai Eu não estou inventando isso Vai para a cama Vai agora Eu imaginei que vocês não iam acreditar Boa noite Acho que não posso culpá-los por não acreditarem em mim É muito fantasioso Mas se eles pudessem ver os Autobots com os próprios olhos Aí eu sei que eles entenderiam o que eu estou falando Ah, a quem eu estou enganando? Eu só atrapalharia se fosse com eles Ah, não! A capacidade do motor principal caiu abaixo de 60% Nove inimiga detectada Red, você tem que nos ajudar Tem que nos ajudar Agora Ah, cara! Foi só um pesadelo Eu te acordei, filho Pai? Você se importa se eu entrar em um instante? Ah, entra Minha nossa! Isso aqui parece uma área de desastre Eu estava falando do seu quarto Está tão entulhado de lixo que fica difícil até pra andar Tá bom A base secreta, me fale sobre ela Hã? Como você sabe? Eu me lembro de quando tinha a sua idade Eu também tinha a minha base secreta Sempre que dava eu ia pra lá Ficar vendo as estrelas Os meus pais ficavam zangados Eu ficava horas a fio lá Observando pelo telescópio Eu adorava Eu estava lá no meu mundinho Era a minha única paixão, sabe? Pois é, Red Eu tive dificuldade de acreditar na história que você nos contou Mas vejo nos seus olhos que você acredita nela Então eu tenho uma pergunta pra você, filho Era realmente tão importante pra você ir pra esse Cybertron? Bom, eu não tenho certeza Eu achava que era, mas agora... Mas agora o que, Red? Agora eu não sei se seria útil pra eles Olha, filho Você faz ideia do projeto em que estamos trabalhando no Centro de Pesquisa Cosmoscope nos últimos meses? É, sei Vocês analisam ondas de rádio do espaço Pelo menos foi isso que você sempre me disse É isso mesmo, de certo modo Mas tem muito mais Sabe, o universo é um lugar imenso Mas nós tentamos olhar em cada abertura e cada recanto Na verdade, eu sonhei ir lá Experimentar a vastidão do espaço em primeira mão Mas isso foi quando eu tinha sua idade Há muito, muito tempo, filho E naqueles dias intermináveis de verão Parecia que todo dia eu descobriria uma coisa nova Ah, mas agora são apenas lembranças da infância Lembranças de quando eu deixava a minha imaginação correr solta E o mundo estava cheio de possibilidades infinitas Oh, pai Nunca desista dos seus sonhos Às vezes é só o que temos Bom, filho Sua mãe e eu Estamos preocupados com você Mas eu sei que no fim Você vai tomar a decisão certa Às vezes temos que usar a cabeça e o coração Para decidir o que é melhor para nós E você tem um coração grande Então seja o que for que fizer Acho que podemos confiar em você Valeu, pai Só quero que me prometa uma coisa Prometa que vai voltar para casa um dia Para sua mãe e para mim Prometo Bom, é melhor eu voltar para cama Está quase amanhecendo Boa noite, Red Boa noite, pai Aí, pai O quê? Valeu mesmo Você é de... Calu Eu sou samples